Chega desse anime, chega de Boku no Hero Academia, é muita emoção pro meu coração, meu coração! Cara, que episódio foi esse? Que episódio? A professora Midnight, a decisão da Momo, o Shigaraki lutando contra o Deku Bakugou, tudo pra proteger o professor Aizawa. Ah, essa guerra está um terror! Eu estou adorando, cara! Eu estou incrível, eu estou empolgado, vamos comentar sobre mais esse episódio de Boku no Hero, gente! Agora é só tiro, porrada e bomba, moleque! O bagulho está estralando, o bagulho está estralando! E, mano, eu não sei vocês, eu só sei vocês, vocês se arrepiaram no episódio? Conta pra mim, por favor! Conta pra mim se vocês não se arrepiaram, comenta aí embaixo, pelo amor, pelo amor dos céus! Eu estou empolgado, eu estou empolgado! E aí, galera do canal do Mano de Oco, como vocês? Então, espero que todos estejam muito bem! E hoje, pra mais um episódio de Boku no Hero Academia! Meus queridos, eu não quero ter muita enrolação aqui, então eu já vou agradecer pra todo mundo que vai deixar aquele like, que vai fazer as paradinhas aí, se inscrever, comentar. Vamos direto pra esse episódio, gente! Gente, se liga só, o Shigaraki está todo poderoso, mas ele está sendo impedido pelo Aizawa, porque o Aizawa está olhando ali a localização dele e está impedindo que ele use as suas individualidades. Mesmo assim, agora ele possui um corpo quase que equivalente ao do All Might, então ele ainda consegue lidar na força bruta, contra o próprio Endeavor, entre outros. E no episódio passado já deu aquele terror, né? Porque, olha só, todo o episódio de Boku no Hero que está terminando, está terminando com um hype gigantesco, está terminando com um gancho impressionante. Eu, se eu não estou enganado, é assim, deve ser assim no mangá também. Então, pra vocês que leram o mangá da guerra, quando vocês viram os capítulos, era assim, bem encaixado cada gancho ao final do capítulo, porque, meu, os episódios estão simplesmente insanos. Eu termino o episódio, sei lá, o coração está explodindo da boca. Então, o que aconteceu nesse meio tempo também? Nós temos os Near High Ends. Pra quem não se lembra, o High Endo, né, que são os nomos, tinham aqueles lá que eram os mais poderosos, que tinham um pouquinho mais de consciência. Esses não têm muita consciência, porém, eles seguem as ordens ali do grande vilão, o Shigaraki. E eles são os mais próximos ali dos High Ends, não são completos, ainda estão meio incompletos, mas são os mais próximos, são muito fortes. E eles apareceram no final do episódio passado pra ajudar o Shigaraki nessa batalha. Até porque ele sozinho tá enfrentando todos os super-heróis, e é por isso que a união dos vilões, juntamente com o Gigantomáquia, tá indo direto pro Shigaraki, porque ele sozinho lá, junto com todos os heróis ali lutando contra ele, não vai conseguir lidar, talvez, por muito tempo. Embora ele esteja ultra, mega, pilão, bagulho, está louco? E aí, beleza, né? Tá lá o terror, nada foi informado pra ninguém das cidades, obviamente, mesmo que a mídia pense assim, poxa, a imprensa não foi avisada que os heróis fariam alguma coisa contra os vilões. Pô, mano, seria muita burrice avisar pra todo mundo saber e os vilões saberem dos planos deles, né? Então, tipo, cara, eu aposto que em Boku no Hero, a imprensa, o mundo inteiro vai ficar chateado com os super-heróis, porque ninguém falou nada e deu esse terror todo. Mas, se tivesse falado, nunca teria acontecido e seria pior, né? Então, bom, vamos ver o que vai acontecer. De toda forma, tá tudo lá destruído, o Shigaraki começa a enfrentar o Endeavor, mas ele acaba encontrando o Aizawa-sensei. E o Aizawa-sensei tá lá, né, com os maluquinhos lá de água nos olhos dele, tentando acabar com o Shigaraki e a sua individualidade pra que ele não use o decaimento. E detalhe, não é só o decaimento à torta e à direita. O Shigaraki agora sabe controlar muito bem o seu decaimento e fez isso pra que os nomos high-end não fossem destruídos. Então, pelo menos uma parte deles ainda existe e foram todos ativados por uma corrente elétrica. Então, putz grila, parabéns, Shigaraki, tu é vilão e é inteligente, isso é muito bom. De toda forma, o Garaki tá lá todo feliz, né, que é o médico lá que cuidou deles, né, que tá lá assim, ah, meu amigo, meu parceiro, não sei o quê, pá, pá, pá. E começam a acontecer algumas coisas nessa batalha que eu achei um tanto quanto interessante entre o Deco e o próprio Shigaraki, que tá me cheirando coisa ruim aí, tá me cheirando coisa ruim. Shigaraki, você disse que queria ser melhor que o All for One, só que eu acho que você tá pisando numa mina, numa mina explosiva que vai explodir na sua cabeça, assim, e você vai falar, Meu Deus, não era isso que eu queria. Bom, pelo menos é isso que me dá a entender, com aquelas vozes na mente dele dizendo Pegue o One for All, pegue o One for All a todo momento. E ele decide acabar com o Aizawa pra poder correr atrás do Deco depois. É nesse momento que ele vai lá pra cima do Aizawa, o Aizawa já vai começar ali a luta. É legal de ver que o Aizawa, ele tem um carinho muito especial como professor pelos seus alunos. É um momento maravilhoso, ele gritando lá, falando, Eu não vou deixar você acabar comigo aqui, pá. E aí todos os super-heróis chegando, o Gran Torino, todo mundo lá, o Deco e o Bakugou tinham ficado atrás. E aí todo mundo tá chegando perto do Shigaraki, mas ele vai chegar a tempo de acabar com o Aizawa. E aí, mano, vai subindo aqui, vai subindo aqui, a flor da pele vai ficando doida. E aí, mano, chega lá o Deco, segura ele e fala, Ô, nós somos super-herói também, nós vamos lutar também, cala a boca aí seus heróis de merda. É isso aí, Deco. Desrespeita mesmo esses caras, porque tá na guerra, velho, é pra se molhar, entendeu? Tá na chuva é pra se molhar, quer dizer. Aí o Deco aparece lá e segura ele e aparece junto o Bakugou, usando seus golpes lá, os seus fogos de artifício, né? Porque não serviram pra nada contra o Shigaraki. Mas, deu uma certa explosão nele, né? Que foi bem legal. E aí ele explodindo tudo. Aí depois aparece o Endeavor, é o Spider! E depois ainda tem aquele First... Eu gosto dos nomes dos golpes do Endeavor, gente, porque... Sei lá, eles têm um poder no nome, lembra muito do All Might, né? Smash! Né? Nossa, eu acho muito louco. Plus Ultra! Aqueles nomes, assim. Eu acho que Boku no Hero, ele acerta muito, tanto no mangá quanto no anime, nesses gritos. Porque os gritos de guerra, né? Os gritos são algo que motiva muito a pessoa quando ela tá em uma batalha, em uma luta. Eu já lutei judô, então as palavras, elas têm muito efeito quando você grita alguma palavra muito alta. Tanto no Karate, em outras coisas. E é isso que Boku no Hero faz nesse momento, com esse monte de grito, um monte de golpe. Que fica legal, dá uma imponência, assim, pro personagem. E aí todos eles vão pra batalha contra o Shigaraki e todo mundo tá conseguindo parar ele agora. Pelo menos parar a ponto dele não pegar o Deku e não pegar o Aizawa. E ainda a gente tem o Endeavor tentando lutar contra o Shigaraki, mas, mano, não dá pro cheiro. Ele tem o foguinho dele lá, mas aquele foguinho não se compara ao All Might. Não se compara à força do All Might. E o Deku lutando contra o Shigaraki, quando ele segura os dois, assim, mano, foi um bagulho louco. E eu acho que muita coisa foi escondida do Shigaraki pelo All for One. E é por isso que ele não sabe o porquê ele chega ali em um certo momento e bate uma conexão de mente entre o Deku e o Shigaraki. Meio que dizendo assim, irmãozinho, não sei o quê. Eu não sei se ele sabe da história toda. Eu não sei se ali bateu uma conexão de mente. Talvez eles tenham a mente interligada, porque foi um poder compartilhado entre os irmãos, assim, né? Eles têm uma certa conexão. E pra que todo o poder volte para o All for One, provavelmente ele precisa desse One for All, né? Por isso que ele tá querendo a todo momento. Até porque daria um boost ainda maior nesse maluco, né? E aí, então, o Shigaraki tá lá nessa emoção. Tá todo mundo ali tretando, estourando bomba. É bomba pra cá, é bomba pra lá. E aí a gente corta essa parte do episódio. Vamos para a outra metade do episódio, que vai se basear onde estão o Redestro e o pessoal da União dos Vilões. Que é onde tava ali o Tokoyami quando ele salvou o Hawks. E aí a Mr. Lady tá lá lidando com o cara do gelo. Tá até que conseguindo fazer uma coisinha ou outra. Embora eu ache ela muito meme, velho. Mas o esforço dela foi recompensado nesse episódio. Pelo menos nesse episódio eu gostei mais dela. Eu não gosto dela desde o começo de Boku no Hero, gente. Porque o que acontece? O Gigantomachia tá liberado, gente. Ele sai lá pegando todo mundo da União dos Vilões pra levar junto com ele pra onde está o Shigaraki. E mano, o bicho é grande. Mas ele corre numa velocidade absurda, malandrão. E aí ele pega, sai dali. Ele encara ali com as mãos da Mr. Lady. Eu achei que ela conseguiria segurar pelo menos um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não conseguiu nada! Não conseguiu nada, putz! Aí lascou tudo. Porque o Gigantomachia sai destruindo tudo. Ele sai varrendo tudo. E se ele chegar perto ali do Shigaraki, maluco! Ele é um desastre natural esse cara, mano. Ele é um gigante. Ele é maior que a Mr. Lady. E ele tem uma força absurda. Tão absurda que ela não consegue segurar o cara. Ela não consegue. Ela simplesmente, ela só é gigante mesmo. Porque ela não consegue e ainda sangra o nariz dela de tanto que ela tá fazendo força e não tá conseguindo evitar ele. Porque é nesse momento que o desespero bateu na minha testa. Eu falei, meu Deus, o negócio tá lascado. Tanto que o Dabi ainda chama o Skept, né? Que é aquele maluco que mexe com o computadorzinho. Enquanto o Redestro vai lutar contra o Edshot, que é o ninjinha. E aí eu digo que o meu nível de desespero bateu mais uma vez em Boku no Hero Academia. Porque enquanto o Gigantomachia tá lá, levando todo mundo. Acabando com a Mr. Lady. Depois ele ainda joga, pega a perna dela e fala assim, ó. O caminho mais fácil é fazer sem isso aqui. Joga ela, sai vazando e vai correndo assim, mano. Nossa, a animação tava muito bonita, né, gente? Porque a Midnight tava junto com o cara da floresta. Eles estavam lá, correndo, correndo, correndo. E ela ia tentar usar ali o seu veneninho, né? Pra fazer o cara dormir lá. Porque é o único jeito de parar o Gigantomachia. Porque o Gigantomachia, obviamente, ele é um gigantão. E na Força Bruta, ele é simplesmente imparável. E aí, então, que ela chega perto dele. Consegue ali se desviar do primeiro golpe de fogo ali do Dabi. Mas o Dabi é um cara inteligente. Mano, o cara, ele é inteligente. E ele vai se encontrar com o Endeavor. E aí? E aí, mano? E aí eu já não sei mais o que vai acontecer. Porque o bagulho vai ficar louco. E aí ele pega, joga o foguinho. E depois o Mr. Compress joga umas construções. Pedaços de construções, assim. Em cima da Midnight. Mano, ela cai no chão. Ela estourou. Ela esturricou no chão. Virou merda ali no chão. Tá toda acabada ali. E ainda tem outros vilões ali correndo atrás dela. E ela já tá acabada. Porque ela caiu de uma distância muito grande. Legal que o anime, ele colocou um nexo, assim, né? Não deixou o negócio meio batido. Porque da distância que ela caiu, com os trecos em cima dela. Uma pessoa normal teria morrido. E bom, a Midnight não é uma super heroína de força. Então, se ela caiu dali, ela tem que estar bem ferida. E é então que apareceram ali outros vilões que estão seguindo o Gigantomáquia, a pedido do Redestro. E aí eles vão correndo e eu comecei a ficar desesperado, né? Só que a Midnight contacta ali a Yamomô, né? E fala pra ele, ó. Filha, você tem que... é contra as leis e tal. Fazer umas droguinhas muito doidas. Mas faz umas droguinhas muito doidas. Usar anestésico à torta e à direita aí. A gente tem que parar esse Gigantomáquia. Dane-se as leis. A gente precisa salvar a humanidade. Esses malucos aqui vão destruir tudo, cara. E aí ela deixa tudo na decisão da Yamomô. Cara, que momento sensacional. Finalmente nada de escolinha. Colocou os alunos pra se tornar super herói. Como o Kaminari disse nesse episódio. Agora, no meio da batalha, eles são super heróis. Não são mais semi-super herói. Não são alunos da Yue. Mano, são caras que vão ter que batalhar. E aí a Yamomô decide ali, num momento belíssimo, ó. Vai fazer... faz ali as droguinhas. E eles vão lutar contra a união dos vilões. Pra tentar parar o Gigantomáquia. Mano, nesse momento. Eu tava todo arrepiado. Eu tava chorando já. Porque eu tava triste pela Midnight, né. Tipo, a situação dela tá meio braba ali, né. E aí, meu. O que aconteceu nesse momento assim? Todo mundo decidindo. Aí a Yamomô falando assim com uma decisão. Eu falei... Yamomô... É isso aí, mano. Eu gosto dessa personagem. Porque o poder dela... Nossa, o poder dela eu acho que é um dos mais úteis. Assim que eu já vi em todos os animes. A criatividade do... Do Horikoshi na hora de criar essa mulher aí. Ele detonou. E aí, quando ele cria, acaba o episódio. E aí eu falei... Eu joguei tudo pro alto na hora que eu falei... Falei, não. Eu fiquei bravo. Na verdade, eu fiquei bravo quando acabou o episódio. Gente, eu falo a verdade. Queria mais uma horinha aí de episódio. Uma hora ainda. O mínimo. Porque, cara. Tava muito insano. Tava muito pouco, cara. Eu tô aguardando os próximos episódios com muito desespero. Porque eu já tô vendo que eu vou chorar. Eu vou me emocionar. E as lutas tão... Tão muito boas, né, gente. Nossa, cara. A animação tá muito bela. Quando o Endeavor acerta um soco em cima do Shigaraki. E até mesmo quando o Bakugou utiliza as suas granadinhas em cima do Shigaraki. Foi um momento bem legal. Mas o cara tá imparável. Ele toma os golpes e não sente nada. Não sangra. Não acontece merda nenhuma com esse cara, velho. Meu Deus, ele tá muito apelão. Isso daí é um problema pro autor. Porque, meu... Apelão demais é complicado, hein. De toda forma, eu quero que se dane. Porque o bagulho tá muito bom. E tá bom desse jeito que tá mesmo. Desespero total. Terror pros heróis. Cara, a gente não teve terror dos heróis até a luta do All Might contra o All For One. Que ali foi um momento muito bom. Mas esse daqui tá melhor do que nunca. Meus queridos, comenta aí o que vocês acharam desse episódio. O jogo aqui tá vazando. Já doido. Quase louco pra começar a ler o mangá. Mas eu vou resistir. Eu vou aguentar pra ver o anime. Porque a emoção da trilha sonora e tudo acontecendo... Ai, a Momo, você é demais. Mas eu tô com medo mesmo assim. Vai ter uns momentos legais no próximo episódio. Bom, bom. É isso. Comenta aí embaixo, gente. No dia eu tô vazando. Até uma próxima. Fui, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri